É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um mandelão! Aê, DJ Guina! Putaria de favela! É a putaria original! Aê, DJ Guina! Fala, putra! Toda vez que ela fica louca Nem preciso fazer nada Ela vem sentando e cai Dando o serecado na minha vara Toda vez que ela fica louca Nem preciso fazer nada Ela vem sentando e cai Dando o serecado na minha vara Ela vem sentando e cai Dando o serecado na minha vara O menor que tá te olhando De um tempo te furando Pois ladal no teu bodal Se movimentando Balançar, lançar Balançar, lançar Balançar, balançar Balançar, lançar Balançar, lançar Balançar Look! Tu tá ligado, meu pau TAM QUERERE URAFIRE AÇÃO AÇÃO ASSENTANDO te toda VOU TE SOUCANDO BOTANDO, SOUCANDO VOU TE SOUCANDO VOCÊ GRIDA RINDO COM SUVÃO QUE'll VOU TE BOTANDO VOU TE SOUCANDO BOTANDO, SOUCANDO VOU TE SOUCANDO VOCÊ GRIDA RINDO COM VOU TE BOTANDO Vou te socando, botando, socando, você que tá rindo, convite botando Tu te ligando, não volta, querendo ir na fiaça, fala esse o plano de tudo Tu te ligando, não volta, querendo ir na fiaça, fala esse o plano de tudo Vou te socando, botando, socando, você que tá rindo, convite botando Porque eu não entendeu, vou dizer como é que é Aê DJ Guina, putaria de favela, é a putaria original Toda vez que ela fica louca, nem preciso fazer nada Ela vem sentando e cai, dando xerecada na minha vara Toda vez que ela fica louca, nem preciso fazer nada Ela vem sentando e cai, dando xerecada na minha vara Ela vem sentando e cai, dando xerecada na minha vara Ela vem sentando e cai, dando xerecada na minha vara Ela vem sentando e cai, dando xerecada na minha vara Ela vem sentando em cara, dando seregada na minha vara O menor que tá te olhando, tinha um tempo te furando Pois lá dá o teu bondão, se movimentando Vai balançar, lançando, balançar, lançando Vai balançar, lançando, balançar Vai balançar, lançando, balançar, lançando Vai balançar, lançando, balançar Tu tá ligado, meu pau tá querendo, não vi essa foda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Tu tá ligado, meu pau tá querendo, não vi essa foda Eu tô ligado, meu pau tá querendo, não vi essa foda Vou te socando, botando, socando Você grita rindo, que eu vou te botando Porque eu não entendeu Eu vou dizer como é que é Aê DJ Guina, putaria de favela É a putaria original Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem Fala com o trem